E aí galera, beleza? Bem-vindos a Nova Léo. Vamos aqui hoje de smartwatch. Esse aqui é o Final Q7 Plus, tá? É um smartwatch bem interessante, que o grande diferencial dele é que ele tem câmera, tá? São dois, na verdade, são dois grandes diferenciais. Ele tem câmera e ele tem um preço muito legal, tá? Ele é na faixa de duzentos e poucos reais, beleza? Ele vem nessa caixa aqui, ó, uma caixinha durinha aí, né, bem feita. Vem com manual inglês e chinês e com uma película pra você aplicar ele no relógio, tá? E também vem com carregador, ele é esse tipo aqui, ó. Ele vem com USB aqui do lado e essa boquinha aqui pra você colocar lá no relógio, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Aí ele vem com a pulseira aqui nesse couro, né? Eu acho que é um couro sintético, né, na verdade. Ele não abre aqui, ó, ele é fixo, né? Deixa eu tirar essa películazinha aqui. Aí você aperta aqui e segura, o botão de cima ele vai ligar. Aí eles são dois botões, né? Esse aqui é pra ligar, desligar, apagar a tela. Esse aqui é pra voltar, tá? E aqui é a câmera. Vamos às especificações? Ele tem 512 MB de RAM e 8 GB de armazenamento interno, tá? Ele tem microfone, né? Ele tem alto-falante. Por quê? Porque ele é independente, ou seja, ele aceita chip, tá? Ele é um Android, né? E é 3G, então ele é independente, você pode fazer ligações por ele, tá? É como se fosse um celular, beleza? A memória dele, como eu falei, é de 8 GB e expande com cartão micro SD até 32 GB, tá? Ele tem duas entradas, uma pra cartão SD, outra pra o nano SIM, né? Que é o chip. Ele vem com Android 7.1, ele tem um processador quad-core. Tem GPS, Bluetooth, monitoramento cardíaco, Wi-Fi, pedômetro, tá? A bateria é de 450 mAh. É uma bateria aí, galera, que assim, ó, se você usar só como relógio, vai durar até dois dias, tá? Só pra você olhar as horas mesmo. Agora, se você usar o Bluetooth aí, alguma coisa assim, as chamadas e tal, aí ele vai durar menos de um dia. A tela é de 1.3 polegadas e tem resolução de 240x240, beleza? Aí aqui, galera, você joga aqui pro lado, né? E tem aí, né, música pra você colocar o MP3 e escutar, né? Você pode conectar um fone Bluetooth nele, né, pra ficar escutando. O telefone, a ajuda aqui do relógio, o pedômetro. Esse aqui já é do batimento, né? No caso, eu instalei o Instagram. Deixa eu abrir aqui o Instagram pra mostrar pra vocês como é que é. Aqui, ó, tá vendo, galera? Fica esse quadradinho aqui, por quê? Porque lá nas opções dele, você pode escolher se você quer que ele use a tela toda, tá? Ou ele fique enquadrado assim, ó, que ele fica melhor pra ver, tá? Então, geralmente, eu sempre deixo enquadrado, porque você vê todas as opções ali do aplicativo. Se for a tela toda, vai comer essas laterais. Então, você não vai ter acesso aí a todas as opções do aplicativo, tá? Mas ele dá pra usar tranquilo. Aqui as mensagens, né, a câmera. Pessoal, a câmera dele é de 3 megapixels, tá? É lógico que não é aquela câmera, né, top, mas assim, quebra o galho. Eu vou colocar aí pra vocês. Deixa eu só habilitar ela aqui primeiro, ó. Ela clicou aqui em cima, tá aqui, ó. Aqui, beleza? Aí aqui, ela tira a foto, né, nessa bolinha aqui do lado. E aqui, nessa esquerda, filma. Eu vou colocar agora a foto e o vídeo que eu fiz com o celular. Testando aqui o vídeo do relógio, né? Estamos filmando aqui com o Final Q7 Plus. O que vocês acham aí? Tá filmando aí e captando o áudio pelo relógio. Bacana, né? Viram aí? Eu achei até bom, tá? Pelo preço do relógio, né, do smartwatch, eu achei bom. A qualidade boa, tá? E assim, quando eu vi ele, quando eu fui pedir, eu fiquei pensando. Há 5 anos atrás, se a gente falasse que tinha um relógio que tinha câmera, isso era coisa de filme do James Bond, né, do 007. E hoje em dia tá aqui, galera. Por 200 e poucos reais você tem um relógio que ele tem câmera, que ele filma, que ele bate foto, tá? Eu achei bem interessante, assim. Ele tem certificação IP65, tá? Então, é respinhos aí, né, você não vai poder nadar com ele, tá? Mas se pegar uma chuva aí de leve, ele segura a onda. Essa tela aqui, galera, são 50 telas diferentes que ele vem, tá? Então você escolhe aí a que você acha mais bonita e vai trocando aí, né? É legal que você nunca enjoa, né? Você vai trocando a tela do celular, tem vários modelos legais. E você pode baixar da internet também. Aí aqui atrás ele tem a tampinha, né? É ao contrário de alguns outros smartwatches que tem que parafusar aqui, desparafusar. Esse aqui você só arranca aqui, tá? Com uma chavezinha qualquer. Aí vai ter o espaço aqui do nano SIM e do cartão de memória, tá? Eu, galera, particularmente, acho que não sei se compensa você usar ele como telefone, porque como eu falei, ele puxa muita bateria, né? Com o telefone, ainda mais se você ficar ligando e tal. Vai durar aí algumas horas, tá? Então eu mesmo, para mim, usaria como relógio mesmo, né? E às vezes tem uma câmera ali para caso queira usar. Pessoal, agora uma coisa que muita gente pergunta é a questão do WhatsApp, se dá para responder por ele. Pessoal, o WhatsApp, ele é só no próprio celular que você responde, porque ele precisa do chip, né? Então, no caso, se você colocar o chip aqui, você vai conseguir usar o WhatsApp, responder e tal. Então, se você quiser um modelo aí nessa faixa de 200 e pouco, né? Com câmera, essa marca aqui que é uma marca já conceituada no mercado, né? Que é a Final de smartwatch, esse aqui é uma boa pedida, tá? Eu recebi pelo pessoal da Banggood, vou deixar aí o link, tá? A Banggood ultimamente está com os preços muito bons, não só para smartwatch, mas para tudo. Se você comparar aí, a Banggood quase sempre está com um preço aí abaixo da concorrência, beleza? Agora, se vocês quiserem um smartwatch mais top, com mais memória, com a qualidade de tela melhor, aí eu já indico aqui o Final X5 Air, que é da mesma empresa, né? Só que esse aqui é o modelo mais top, tá? Ele já tem 2GB de RAM e 16GB de armazenamento, ele tem mais processador. A diferença é que ele não tem a câmera, mas ele, em questão de configuração, ele é bem mais top. Só que, lógico, ele é bem mais caro, né, galera? Então, se você quiser um mais top, eu indico esse aqui o X5 Air. Ou, se você quiser um nessa faixa de preço com câmera, está aqui o Q7 Plus, beleza? Vou deixar todos os links na descrição. Pessoal, obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar nos comentários, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, dá um like nesse vídeo. Valeu, obrigado e tchau!